Oi, oi, meus amores! Tudo bom? Gente, começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é muito especial, porque é um vídeo que todo mundo tava esperando. Eu estava esperando demais esse vídeo também, porque eu estou super mega ansiosa pra compartilhar com vocês a decoração do nosso novo quarto. Mas ele é uma delícia, gente, pra pisar, ó. Ele é bem gostoso, sabe? Mas eu amei demais, demais, demais. Eu achei que combinou muito com o quarto. A mãe esqueceu, meu amor, de pegar seu brinquedo. Desculpa! Bom, gente, pra quem nos acompanha já sabe, mudamos várias coisas aqui do quarto, né, todo o ambiente. Colocamos papel de parede novo, mudamos a cabeceira, mudamos a mesinha de cabeceira. Enfim, eu compartilhei com vocês todos os detalhes aqui no canal. Tem todos os vídeos também. É onde a gente ensina como colar o papel de parede, como que fazer essa cabeceira também. Bom, mas hoje, finalmente, chegou o grande dia de compartilhar com vocês a decoração do nosso quarto. Eu já limpei o quarto, já deixei assim, cheirosinho, arrumadinho, né? Pra começar a fazer decoração, quero compartilhar com vocês todos os detalhes. Era um vídeo que eu estava esperando demais, demais, demais pra compartilhar com vocês. Eu já gravei um vídeo aqui no canal de todas as comprinhas de decoração para o quarto. Então, se você não assistiu, depois você corre lá assistir pra você saber todos os itens, valores e onde eu comprei cada coisinha. Bom, meus amores, então agora eu vou mostrar pra vocês como que está o quarto vazio antes da decoração. Meus amores, vou mostrar pra vocês o quarto vazio antes da decoração. Eu tirei o jogo de cama, porque como eu falei pra vocês, né? Eu dei uma limpada no quarto, então já aproveitei, tirei o jogo de cama. Coloquei também o protetor de colchão, aí eu coloquei esse lençol também limpinho já, cheiroso, né? Já aproveitei e limpei o piso também. Enfim, está tudo em ordem pra receber a decoração. Aí, gente, eu queria mostrar pra vocês como que está o quarto, né? Antes. Aqui em cima nessa prateleira, pra quem assiste os vídeos, os vlogs, né? Tinha um quadro, né? Meu e do Matheus do nosso casamento, do nosso pré-wedding, na verdade. Eu tirei pra limpar, então eu não coloquei ainda, porque eu vou colocar junto com vocês. Porque eu quero que vocês vejam realmente como dá diferença uma decoração no quarto. Eu liguei o LED da nossa cabeceira. Eu mostrei pra vocês aqui no canal também como que a gente fez a instalação dela. Gente, olha isso. O quarto está vazio, mas já está lindo. Lindo, lindo, lindo. Pra quem me acompanha há mais tempo sabe como que era o quarto. Ele era totalmente diferente disso daqui. E assim, desse jeitinho aqui, ó, já está bem bonito, né? Bem clean. Mas agora merece uma decoração bem bonita. Então, eu vou começar a decorar aqui o quarto. Vou colocar o joguinho de cama novo também. Enfim, vocês vão acompanhando tudo. E assim, vocês vão acompanhando tudo. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. E assim, vocês vão acompanhando tudo. 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 Já estou finalizando a cama, gente. Mas antes, eu queria mostrar pra vocês a capa do travesseiro. Que eu comprei lá na van. Eu mostrei no vídeo no vídeo no vídeo. Eu mostrei no vídeo no vídeo no vídeo no vídeo. Mas eu queria vir aqui compartilhar em detalhes, né? Antes de colocar a fronha e antes de finalizar o vídeo. Gente, olha isso. O tecido, excelente. Gostei muito, muito, muito. Vem com zíper também. Deu certinho para os travesseiros. O travesseiro mede 50 por 70. Então, deu certinho, ó. Gente, eu não tinha capa de travesseiro. Vocês não têm noção de como isso faz diferença. As fronhas já estão aqui, ó. A rosinha, né? Igual a colcha. E a fronha branquinha também, basiquinha. A fronha branquinha também, basiquinha. E a fronha branquinha também, basiquinha. E a fronha branquinha também, basiquinha. E a fronha branquinha. A fronha branquinha também, basiquinha. Mas eu esqueci assim, já vou fazer uma fonte. Eu vou fazer uma fonte de好iments, ó. Às fronhas e, ó. Quando eu comecei, ó. Eu gostei. O que é isso? I put your favorite song on Just to wake you up When I dance around I can't help by feeling I'm just loving this moment Can we stay here forever? I'm loving this moment Can we stay here together? Gente, o quarto já ficou pronto E eu estou simplesmente apaixonada por esse quarto Vocês não tem noção Olha isso Gente, ficou muito aconchegante Eu não sou muito de rosa Pra quem já me acompanha já sabe Mas eu amei demais esse jogo aqui de cama rosa Olha que detalhe lindo, gente, da colcha Eu amei, amei, amei Eu achei um rosinha bem clean mesmo Do jeitinho que eu gosto Um rosa bem básico também Não é o rosa, né? Cheguei Enfim, a decoração da cama As almofadas A peseira Ficou simplesmente incrível Agora eu vou mostrar pra vocês No geral como que ficou Porque depois eu vou vir gravar pra vocês Um tour detalhado da decoração do quarto Vou falar como que estava antes Mostrar as ideias que a gente teve Junto com a arquiteta também, tá? Então, eu vou mostrar agora no geral pra vocês Porque, gente, tá simplesmente incrível Bom, o nosso quarto ele é bem pequenininho, né? Como vocês já sabem Mas eu acho que a gente conseguiu, né? Usar o espaço dele Muito bem Porque, olha isso, gente Conseguimos colocar até a caminha da Zara aqui embaixo Aí o tapetinho, né? A decoração da cama ficou assim Ficou super aconchegante Eu estava precisando dos travesseiros novos Urgente Então, ó, ficou perfeita Como que faz diferença, né, gente? O travesseiro Esse daí ele é bem grande, né? Ele ocupa toda a fronha Então, ficou bem bonito Aí ali temos uma decoraçãozinha, gente Uma bíblia, né? E duas plantinhas Eu vou mostrar mais de perto pra vocês Bom, então, esse lado, gente É do Matheus, onde ele dorme, né? E aqui, ó No projeto tinha a bíblia A nossa bíblia ficava em outro lugar Aí eu quis mantê-la aqui, né? Em cima da nossa mesinha de cabeceira Porque eu achei que ficou linda Ficou bem bonita mesmo E eu gostei porque eu coloquei nesse suporte, né? Igual do projeto E assim, nunca pôs espaço, sabe? Ficou linda, linda, linda Eu abri aqui, gente Até numa partezinha aqui Que eu estava lendo Perfeita Enfim Aí aqui, gente, ó É a decoraçãozinha da plantinha A plantinha, ela é de verdade, tá? Ela não é de mentira Eu comprei o vasinho É, mandei colocar as plantinhas dentro Então eu adorei Eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, né? Aí eu tinha essa bandejinha aqui, ó De espelho Então eu coloquei aqui Que eu achei que ficou uma graça Uma pausa pra mostrar A caminha da Zara Porque eu acho que ela quer aparecer no vídeo, gente Porque olha isso O que você quer, meu amor? Fala Essa é minha caminha, pessoal Esse é meu macaquinho Gente, ela foi pegar o brinquedo dela Que estava lá no outro quarto, né, minha filha? E trouxe na caminha dela A mãe esqueceu, meu amor De pegar seu brinquedo Desculpa Ai, meu Deus Tá brava Bom, a Zara segue na caminha dela Mas eu vou continuar mostrando pra vocês a decoração Então esse lado aqui é o lado que eu durmo, né? Aí aqui, gente, temos outro vasinho, ó Com outra plantinha Também é de verdade, tá? Não é artificial E aqui temos outra bandejinha de espelho Com dois aromatizantes Eu tinha comprado apenas esse daqui É pra colocar no quarto Na verdade, eu comprei os dois Mas ia ser apenas esse pra colocar aqui no quarto Só que eu vi esse pequenininho aqui, gente E na hora que eu coloquei em cima da bandejinha Eu amei, sabe? Eu achei que ficou perfeito Ficou muito fofo Com os dois aromatizantes Ficou uma graça E o passarinho Então eu gostei bastante desse jeito Então eu mantive assim mesmo Bom, e agora aqui em cima, gente, ó Na prateleira Em cima da cabeceira Temos uma decoraçãozinha, né? Aqui já ficava a nossa foto do nosso pré-wedding Então a arquiteta conseguiu manter ele, né? Em cima dessa prateleira Que eu achei essa ideia incrível Ficou muito bonita E aqui ela deu a ideia de colocar alguns livros E eu gostei bastante Ficou bem bonito E aqui temos um vasinho com outra plantinha Só que essa daqui, gente É artificial, tá? Eu mostrei pra vocês também no vídeo de comprinhas E olha que linda, gente Parece de verdade, né? É bem verdinha E ela é mais caidinha, sabe? Comprei dois vasinhos desse daqui Bom, e em cima do painel da TV, gente Vazinhos Aí temos também o topo do bolo Do nosso casamento No tour eu mostro em detalhes pra vocês E mais um vasinho artificial Aí ficou assim, gente Ó, bem basiquinho Mas eu gostei Bom, e coloquei dois tapetinhos Um em cada lado da cama Bem peludinho Esse branquinho aqui, ó Basiquinho, gente Que eu comprei lá na van Ele é bem gostoso Bem gostosinho de pisar Sabe? Macio também Aí aqui a nossa cama ficou desse jeito, ó Por fim a cama combinou com a caminha da Zara, gente Sem combinar Deu certo Enfim, ficou bem bonita, né? Os travesseiros deram uma diferença assim Gritante E as almofadas também, gente Olha que linda Eu comprei só a capa da almofada mesmo O enchimento eu já tinha, né? Então ficou desse jeito Ficou bem bonito E aqui no pé da cama Ficou a peseira branca De pelinho, gente Olha isso Esse pelinho aqui é o pelo alto, gente Comprei pelo Mercado Livre E eu amei a qualidade A gente A gente Vamos lá. Meus amores, já vou finalizar o vídeo por aqui e gente, que diferença é essa com decoração e sem decoração? Ficou simplesmente perfeito. Eu amei demais o nosso quarto, espero muito que vocês tenham gostado também, tenham se inspirado de alguma forma. E eu queria falar pra vocês que quem montou todo esse projeto pra isso se realizar, né? Pro nosso sonho de um quarto perfeito, dos nossos sonhos se realizar. Foi a Stephanie, eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês. E se vocês quiserem fazer um projeto na casa de vocês, precisarem de uma arquiteta, saibam que vocês têm 10% de desconto se falar que vieram por mim, tá bom? Então corre, conheça o trabalho dela, fala que você também quer fazer uma mudança radical na sua casa, quer redecorar, né? Quer fazer alguma coisa. Enfim, gente, vale muito a pena porque ficou simplesmente lindo, gente. Ficou muito bonito. Mas é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu não gravei em detalhes pra vocês porque eu quero fazer o tour, né? Quero fazer bem detalhadinho pra vocês, do jeito que vocês gostam. Mostrar cada item do quarto, falar onde eu comprei, valor, enfim. Então eu vou fazer o tour ainda atualizado do nosso quarto. Mas espero que vocês tenham gostado. Então deixa muito like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal se você for novo. E não esquece de me seguir lá no meu Instagram. Um super beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!